A política vai muito além da política partidária. E com certeza eu entrei uma pessoa e vou sair outra do projeto. Eu agradeço muito pela oportunidade. E eu espero que o projeto a cada ano que passa se amplie mais e que jovens se aproximem mais da política, assim como eu fiz. Se você quer mudança, comece por você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma